Pra todos os nubes da peste de Golzona Zona Ele cagou na firmeza Pra todos os nubes da peste gritamos Zona 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 Seu tempo vai virar sensório num instante Foda-se o primeiro, se pode ir O que você já divulga, que eu encaixo Pois não, foda-se a ele, é, foda-se a bola, é Seja até despreparada, que eu tô com seu um Diz o que você é dojinho, mano, a dente Foda-se o primeiro, se é que é foda-se o moleque Você vai perder pra gente, pô, me invade, foda-se o primeiro Foda-se o primeiro, só o segundo, só o que se vai Que é confusão, e agora eu boto na raça dela Viva de P, 3, 2, 1, viva! Eu falo pra te chamar, caso eu fizesse bom Só que eu quero muito mais, quero alguém que tá show Eu chamaria você, só que você tá na estante Eu chamo o Hermes que completam e que mando o oponte Você falou que viria o nosso instante Revia meu compromisso, sabe por quê? Minha rima é improvisada, sempre que é na sua É fã de pouco, eu sou joia rara Então, quando você vai ser um diamante bruto Você não vai se crescer, sabe por quê? Você fica por bom, fazer hip-hop é muito mais que flow É ter conteúdo Então é isso, esse é o mesmo O meu primo é o primeiro, ele tá perdido, tá que é tudo que vai? Taxa! Tá na hora da droga! Vdz iu Vdz iu Vdz iu Vdz iu Vdz iu Vdz iu Vdz A graça do Vdz Só tem duas opções K 언�c réponds K dick insult Vai morrer, vai morrer, vai morrer ou vai matar Vou, 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 mata ele cara, mata ele cara E se é leste cara, e se é leste cara, vou, 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 lá Eu tô em casa, eu tô na leste, mostra a situação Eu tô na e pra quem não conhece, mano, eu vim do Nordeste Você não me conhece, vocês conhecem Só não vai ver a mina do peixe Eu amo o encampato, eu amo o encampato Já faço em plurinth, eu tenho a gai Estou bom, mas eu faço Estupando sem ter certo o salvo A troca é diferente, sabe? Eu não tô no quadrado, é fato Eu vou ficar, mas aqui eu vou ficar Eu sei, eu não adianta que você não é sem É desse jeito, meu amor, eu não E se você errei, eu vou nem patinar seu tempo O peixe, o peixe, o peixe, o peixe Esse foi a provização Se vim pra ser rainha, eu disse, eu fude, eu só vejo Foda-se a rainha, eu tô chamando pra plebe É desse jeito, você sabe que o peixe já chega com o pé no peito Também não me conhecia, já se diz ama Eu passei um pouco, conheceram da pior forma Tá pegando, até porque se o rei diz o derrame Você não tá pegando, não tem nozão Tenho um bombeu, eu não vou pra plebe Você pode até falar que eu sou de parte de drag Que amor no black bate, amor no progito Sem muito bem, não você perdeu Sua opção era matar o black Que no GTA você morreu de um tempo Porra! Jaqueiro! 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 Vem ganhou aqui do Local Gemin e o Sengue! Jaqueiro! Eita 3,2,1 3,2 Levanta a mão com o Nam quadro Levanta a mão com o Nam quadro Levanta a mão com o Nam assalto Ei! 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 1, 2, 3, 4, 5, 1. Eu te ensino o comentário Nem que tá arrumado, não derrata, nem derrata Falei que eu sou Tupac, fazendo um moleque Filma uma batalha que Tupac tem muita inspec Agora você já pega seu bijão Não faz improvisação, sem cair na contramão Com a rima do louco você acha que vai além Quando ele fica no jantão, Tupac vem Que é foda do Tupac? Fala, mano, que é que você é um moleque Ai, eu vim para os peques Só se for na coroa que você compra na internet Rolando se for na braça Só se for pra fazer domu Eu falo o que eu quiser Eu vou toar como Pai Fila Que ser razem que se faz um multiga Não tem cara na boca Se não tem a rima, não tem reza E num avenues de rompe Eu acho que vai te mostrar o barco de banker Vta Esta é a cor da minha rua A coroa do velho, sabe que eu faço minha rima e eu tô na improvisada Agora o avante não é pôr e vem pra gente quando se olha pra trás dela, mas eu vou agonhava Você quer saber que eu vou te matar? Nela goiaba você tem que ensinar que eu não pegar no homem, aí eu fico bem sem lugar Você travou, mano, fora aqui, só se olha lá que gritou Mas deixa eu te falar, o avante não se esquece, eu vou pular pra passar Mas deixa eu te falar, o avante não é pátala, não tem capacidade de frito fora de a panela Você devido um argumento, toca uma panela e essa joga hoje eu deflito dentro Eu vou traga, o que é a banana, de uma cedidana, eu vou capela, calma no improvisado Você que vai morrer, tem que matar de novo Beijo, beijão, beijão, beijão Certo, o avante não foi mil graus, até lá, é só uma iniciativa Olha gente, o avante não foi na foto Certo, clica na resposta de vocês e dos jurados Então atenção, votação, meus amigos, atenção Esse é um dos comentários mais importantes, sai com o irmão É difícil, então puxa a votação ainda Vai começar, vai ficar no backponder, vai ficar no backponder, vai ficar no backponder, vai ficar no barulho Diferentemente, a galera tá aqui, eu sou das limas da Anaya Um, dois, três, vem, um, dois, três, seis, 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 seis